Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui de cabelo novo pra mostrar pra vocês e eu tô super feliz que eu consegui chegar na cor que eu queria Como isso é difícil, muito difícil, gente, vocês não tem noção Pra vocês se situarem, hoje é domingo, eu tô gravando no domingo, eu pintei o cabelo no sábado E provavelmente esse vídeo vai ao ar na segunda, na terça, alguma coisa assim, só pra vocês entenderem Então eu pintei o cabelo ontem e ainda não lavei, eu queria mostrar pra vocês do jeitinho que ele ficou Provavelmente com essa luz ele tá um pouco mais escuro, eu acho que tá um pouco mais escuro do que realmente tá Mas eu vou deixar fotos lá no blog com luz diversas assim pra vocês entenderem a cor que realmente ficou Além da cor, vocês estão vendo aqui que eu pintei a franja, cortei a franja Cortei ela retinha, mas daqui a pouco quando começa a crescer, vocês já sabem o que eu vou fazer, né? Começar a jogar pro lado Porque a preguiça é muito e eu não vou ficar cortando minha franja sempre que ela der uma crescidinha O problema aqui, ó, é que ela ainda não tá ficando no lugar certinho Então eu fico com meu pentinho de velho aqui e pronto Aí é só dar uma penteadinha que ela volta pro normal Mas enfim, a primeira vez que eu pintei, que eu fiz qualquer coisa no meu cabelo Eu tinha em torno de uns 15 anos ou um pouquinho menos, alguma coisa assim E eu fiz luzes e foi a primeira vez que eu botei tinta no meu cabelo Fiz luzes loira, pra quem não sabe meu cabelo naturalmente é loiro É um loiro mais escuro e eu fiz luzes pra deixar ele mais claro A raiz dele é mais escura e ele vai clareando bem nas pontas A ponta fica um ouro bem aceso Depois disso, passei anos e anos sem fazer nada Fui fazer alguma coisa de novo em relação à tintura Em... acho que um ano atrás Acho que uns dois anos atrás Ou um ano, não sei Foi antes de ter o blog que eu pintei pela primeira vez Um pouquinho antes de ter o blog que eu pintei Eu queria ruivo, um ruivo natural, só que acabou ficando mais vermelho do que laranja Que é o que eu gosto, mas... mais vermelho do que cobre E aí, eu fiquei pé da vida, né? Mas... e além de tudo, ainda desbotava super rápido Porque eu fiz com tonalizante Então foi até uma coisa boa, porque já que eu não tinha chegado no tom exato que eu queria Eu fui lavando até ele desbotar e ficar num tom que eu gostasse Depois disso, eu fui fazer em julho ou junho do ano passado Que eu fui pintar de novo E aí, eu também pintei de... tentei chegar num ruivo natural Mas... ficou meio termo Ficou melhor do que da primeira vez que eu fiz Só que ficou... ainda ficou um pouquinho puxando pro vermelho E aí, mais uma vez, eu fui desbotando, desbotando, desbotando Até chegar aquela cor que vocês já conheciam Então, o que eu tento chegar no ruivo é a terceira vez E dessa vez ficou bem melhor Foi o que chegou mais próximo do que eu queria Em relação ao corte, eu sempre mantive... Assim, na minha infância eu já tive franginha reta Aí depois deixei crescer Quando eu tava mais ou menos também com uns 16 anos Eu cortei a franja de lado Na verdade, eu cortei reta, mas ela começou a crescer e eu botei de lado E eu usava muito ela de lado E até agora, quando... Antes de cortar, vocês viram que ela tava bem comprida E jogada de lado também Só que aí eu resolvi deixar assim Porque o meu marido adora Ele adora franginha assim, retinha, sabe? Então eu vou deixar assim Quando ela começar a crescer eu vejo o que eu faço Eu sempre mantive também meu cabelo muito grande O mais curto que eu deixava era quando eu era mais nova Assim, e eu deixava um máximo aqui assim Um pouquinho abaixo do ombro Dessa vez eu cortei bastante também Cortei uns 5 dedos Porque meu cabelo já tava chegando na bomba Vocês já tem noção Aí eu cortei, ó E agora ele tá aqui assim Tá num tamanho bom Porque ele tava com muita ponta dupla E eu não tava mais aguentando Então eu vou falar um pouquinho pra vocês Como é que eu fiz pra chegar nesse resultado atual Primeiro, claro, eu tive que procurar um salão E eu achei esse salão assim Eu seguia eles no Instagram Nem sei como é que eu achei eles no Instagram Mas comecei a seguir E aí eu vi as atualizações deles Com cabelos assim, maravilhosos, coloridos, sabe? E eu tava na dúvida ainda Se eu descolorir o meu cabelo Se eu pintava de lavanda Ou se eu ficava no ruivo Se eu tentava mais uma vez o ruivo Acabei decidindo pelo ruivo Como vocês podem ver Mas enfim E eu vi também que no perfil deles Tinha bastante cabelos assim Ruivos que eles tinham tingido recentemente e tal Então eu falei Ah, vou lá mesmo Porque pelo menos lá eles sabem o que eu quero, né? Eles vão saber onde eu tô querendo chegar Quando eu cheguei lá Eu fui atendida pela Alex Alex, deixa eu ver o sobrenome dele? Sudátil, acho que é assim que se fala Foi ele que fez o meu cabelo Ele cortou e tingiu É... Pra chegar nesse tom Ele usou uma misturinha De... Ele usou a Oxista de 30, né? E a tinta que ele usou foi... Se chama Paul Mitchell Eu acho que é assim que se fala E ele usou a 7OR A 7WC E a 8NB Foi isso que ele me falou Eu não conheço nada de tinta não E provavelmente vocês não vão achar essa tinta pra vender Porque parece que é a que eles usam lá Não é muito fácil de achar Mas eu achei legal falar pra vocês Porque vocês sempre me perguntavam antes Que tinta que eu usava e tal Então agora está esclarecida essa parte Pra começar ele tingiu primeiro a raiz Que estava uma cor bem diferente Estava na minha cor natural E daqui assim mais ou menos pra baixo Estava tingido ainda com o resquício do ruivo Que eu tinha tentado fazer antes Então a raiz estava um pouco mais escura E aqui ia clareando O que ele fez? Ele começou pela raiz E foi pintando a raiz toda Depois acabou essa tinta da raiz Ele fez outra mistura de propósito Porque ele falou que como esse tempo que a gente demora Pra pintar a raiz A tinta vai ficando reservada Pode ocorrer alguma modificação Na fórmula, na química da tinta Então ele prefere fazer uma mistura pra raiz E depois fazer a mesma mistura pro resto das pontas Pro comprimento e pras pontas E aí ele deixou agindo um pouquinho Enquanto ele fazia a misturinha Pra usar nas pontas Ele usou a mesma coisa Na raiz e no cabelo Só que como aqui tava num tom diferente E foi pintado primeiro Acabou ficando um pouco mais claro Não sei se vocês conseguem ver Mas eu amei essa cor que tá na raiz E se vocês forem ver A cabelo natural nenhum Tem a mesma cor da raiz até o final Depois que ele passou a tinta no cabelo todo A gente deixou agir por uns 40 minutos Com aquela toquinha de plástico normal Pra ela ficar abafada Pra ir aquecendo aqui Depois lavou Secou Cortou O corte como eu já disse é isso Eu cortei com a franginha reta O corte desfiado O corte mais... Com mais movimento E ficou desse jeito que vocês estão vendo Depois lá no blog eu vou colocar a foto Com diversas luzes Pra vocês verem melhor E também vou ver se eu consigo colocar Comparativo dos dois tamanhos e tal Pra vocês verem meio que o antes e o depois E eu tô adorando gente Eu não consigo parar na frente de um espelho Sem ficar me olhando assim Fazendo caras e bocas Sabe? Tirando várias fotos Se vocês forem... Se alguém roubar meu celular vai falar Gente, que menina narcisista Porque só tem foto assim na minha cara Em todos os ângulos possíveis Então... Tô adorando E daqui a pouquinho quando ele começar a ficar mais claro Começar a lavar E for desbotando isso aqui Vai ficar melhor ainda Tô muito empolgada E ah, eu dormi depois que voltei do salão E meu cabelo... Meu cabelo não Meu travesseiro não ficou laranja Então já é um ótimo começo Pra quem quiser conhecer o salão O salão se chama Novo Arte E o endereço do salão é Rua Fernando de Albuquerque Número 31 Consolação Aqui em São Paulo Próximo da Augusta O telefone é 11 DDD11 E 2737 0720 Todos os links, endereços, os telefones, tudo Vai estar no post Eu vou deixar o link do post Direto do post Direto pro post Aqui embaixo No box de informações Então foi isso, gente Como eu disse É um vídeo mais rapidinho Só pra falar o que eu fiz no cabelo Porque eu deixei vocês meio curiosas, né Eu postei a foto lá no Instagram Do corte Só que coloquei as fotos em preto e branco Pra vocês não saberem ainda a cor E eu tô revelando oficialmente a cor agora Então foi isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se eu não falei Ou se eu expliquei errado alguma coisa Me perdoem E deixem suas dúvidas aqui nos comentários Se você gostou Me diz o que você achou E se você tem alguma sugestão Pra cuidados de cabelos ruivos Ou alguma coisa assim Também fala aqui nos comentários Eu pretendo fazer um vídeo Daqui a pouquinho Assim com os cuidados Que eu faço no meu cabelo Porque muitas meninas me pedem Perguntando o que eu faço Na verdade, gente Eu não faço quase nada Mas eu vou falar mesmo assim Eu só não vou fazer hoje Porque como eu pintei o cabelo ontem Eu quero mudar o shampoo Quero mudar alguns tipos de cuidado Então eu vou fazer esse vídeo Direitinho pra vocês Só que eu quero saber O que eu tô falando antes Então aguarda só mais um pouquinho Que eu acredito que daqui a um tempinho Eu vou fazer Então por hoje foi só, gente Se você gostou desse vídeo Clica aqui no gostei Se inscreve aqui no canal também E não deixa de passar lá no blog Porque vai ter muito mais informação lá Porque provavelmente Eu tô esquecendo de falar Um monte de coisa aqui Então passa lá Que lá vai ter tudo mais detalhado Mais explicadinho O nome das tintas escritas O nome de quem me atendeu O endereço do salão E tudo mais Um beijão e tchau!